É um absurdo. Durante tratamento contra câncer, Simone revelou que sofreu abandono de amigos. Um absurdo e triste ao mesmo tempo, né? Ela confessou que muitos amigos, entre aspas, né? Se é que podem ser considerados amigos, nem sequer mandaram mensagem de apoio, tá? E no fim das contas, acabou sendo surpreendida por outras pessoas com quem nem tinha intimidade. É, isso mesmo. Durante uma entrevista, ela disse que acha muito legal quando alguém te manda uma mensagem de carinho, quando você não tem vínculo de amizade. E foi nessa hora que ela revelou que foi abandonada por pessoas próximas. Ela disse bem assim, ó. Tem muitos amigos, por exemplo, que quando eu fiquei doente, nem me mandaram mensagem. E a Simone ainda argumentou que é preciso que as pessoas se coloquem à disposição. Ela falou, você precisa da minha ajuda? Eu posso te ajudar de alguma coisa? É isso que ela gostaria de ouvir, né, gente? Você quer conversar sobre isso? E a Simone ainda disse bem assim, enfática, que quando você prometer alguma coisa, pra essa pessoa que já está fragilizada, cumpra. Porque pode ter certeza que isso é muito importante pra ela. É um momento que a pessoa fica muito mais carente, muito mais sensível. E é um momento sério. E precisa de apoio, de acolhimento. Um momento sério, delicado, e que acaba servindo aí pra gente aprender e dar valor. E saber filtrar quem é que realmente se importa e é amigo de verdade. E quem é amigo, né? Tanta gente se diz nosso amigo, porque é muito fácil ser amigo quando tá tudo bem. Sai final de semana, senta na mesa do barco, tomando uma cerveja junto. Mas quando a gente tá passando por uma situação até mesmo financeira, problema financeiro, problema sério de saúde, como é o caso da Simone. Exatamente. Aí é que a gente vê quem tá do nosso lado. Quem são os amigos de verdade. Principalmente com essa doença que é o câncer, né? Já teve estúdios que dizem que o amor, o carinho e o afeto das pessoas curam o câncer. É claro, né? Com certeza. A fé, o amor, o carinho. E é nessas horas que a gente precisa de mais apoio. Mas tenho certeza que a Simone vai passar por isso. Vai. Vai ficar bem. Daqui a pouco já tá curada. Mas é uma questão de fase, né? O tratamento demora e tem que ser feito com muita paciência e as pessoas próximas têm que estar junto. E a gente tem que lembrar, né? O quanto essa pessoa deu da sua vida por todos nós, né? Porque foi ícone com a gente, era tudo criança. É verdade. Alegrava as nossas manhãs. Balão mágico. Eu me sinto dessa forma. Eu praticamente cresci junto com a Simone. Sim. Temos basicamente a mesma idade. Eu era fã do balão mágico. Verdade. Cresci ao longo da vida acompanhando também o crescimento da Simone. Porque por isso que cada vez que a gente fala dela aqui, talvez eu me sinta tão... Sim, próximo. Tocada, né? Essa história. Próximo, exatamente. E outra coisa, às vezes uma oração, uma palavra de carinho não custa pra ninguém, né? Claro. Por exemplo, eu não conheço a Simone pessoalmente, não somos amigos. Mas olha só, uma oração nesse caso, claro que eu posso fazer, a gente pode fazer. Verdade, com certeza. Você aí de casa pode fazer. Corrente de orações, sempre são muito bem-vindas. E eu tenho certeza que a Simone vai passar por essa, vai ficar bem, vai toda a nossa energia. A gente vai dar essa notícia ainda aqui, vai ser logo, logo, hein, Simone? Ó, Simone está curada. Glória a Deus! A gente vai comemorar muito. Agora falando um pouco de amizade, posso fazer uma observação? Não. O Colho falou bem, né? Que às vezes quando você tá bem, quando você tá no auge, as pessoas são seus amigos e quando você tá mal, as pessoas se afastam. Mas tem outro tipo de amizade. Quando você tá a colher bem... Tá tudo bem. Agora, quando você tá a colemar... Tá tudo mal. Mas sabe o que magoa também? Amizades que não aguentam o teu sucesso. É! Porque às vezes quando você tá mal, a pessoa até prefere ver, mas às vezes quando você tá bem, tem amigos que não aguentam o seu sucesso. Isso magoa até mais, sabia? Verdade. Então é isso aí. E tem, viu? E tem, né? Meu Deus, o que mais tem é isso. Deixa essas pessoas pra lá. É isso! Deixa! Deixa eles pra lá. Deixa pra lá. Então... Vamos em frente. Até bom, porque é o seguinte, quanto menos vocês pensarem em mim, mais eu brilho. É isso aí! Vamos lá então, para tudo que você tá fazendo, chega desse assunto, presta atenção. Já paramos. Presta atenção aqui, ó. Luciano Zafir...